Oi, oi, let's go! Se inscreve! Em formato de verme, na terra não, né, no mundo dele, é um mundo paralelo, porque é uma parada totalmente louca, como vocês podem ver aí, as almas apaixonadas, só que aí vem o mal e rouba a alma feminina, sequestra a alma feminina, e aí ele faz um pacto lá pra poder voltar, pra poder encarnar novamente como um dragão, só que ele acaba encarnando como um simples verme, e a gente tem que fazer a história até esse verme evoluir e conseguir salvar a sua bela alma. Ele vai encarnar aí no planeta, ó, vamos pular logo essa história, galera, a gente vai descer lá num ovo de dragão, né, na boca desse bicho aqui, na boca dessa caverna, ok, estamos chegando com um ovo aqui, ó, ali parece que o irmão ou a mãe, né, acabou de sair um ovo de dragão também, e estamos entrando no ovo também, a alma, né, fecundou, vamos nascer agora, hora de chocar, hora de chocar, garoto, nascemos, já tem a forma do pensamento aqui do dragão, você vê que eles falam tipo, mas é tudo a zinha da mão, galera, e esse jogo também era do PC. Pra quem gosta de jogos tipo point click, e isso aqui é um jogo de mão cheia, hein, velho, eu deixei o download pra vocês aqui na descrição, e vou jogar algumas fases dele, tá explicando que ele é um dragão, só que ele não nasceu um dragão, galera, ó, ele não consegue rugir como um dragão, não consegue cuspir fogo como um dragão, ó, não é igual, ó, e o dragão cai fora, velho, e a gente tem que dar um jeito de andar, né, de se sobreviver aqui. Vai ser essa parte tutorial primeiro, mostrando que dá pra dar zoom e tirar zoom, dá pra mostrar também que dá pra mexer, pra esquerda, pra direita, e aí a gente pode continuar a jogatina, como todo point click, né, vou tocar aqui na forma pensamento, tá meio que atraindo ele, ele tem tipo uma ideia aqui, ó, pronto, mordemos, agora podemos atravessar esse riacho ali no meio da caverna, né. Ok, tudo no jogo, galera, vai interferir no seu futuro, o que você decidir fazer vai interferir lá na frente, certo, por isso que o nome do jogo é Karma. Vamos lá, então, usar essa forma de pensamento pra saber o que é, ele transformou, tipo, o que é você, quem é você, ele disse, não, não fala nada, então vamos decidir comer aqui, não sei se consegue comer, comeu, eita porra, você não comeu desse jeito, engoliu mesmo, ó, engoliu, e a alma do, do mostro que foi morto, formou nele um, uma espécie de, de chifre, né, virou corno, o cara, vamos tentar passar aqui pra fora agora, embora, com essa ponta, não vai, vai, ó, então a gente tem que deixar, não deveria ter comido, foi uma escolha errada, ah, se plantar ele vai viver de novo, né, pronto, plantou, viveu a vida e o chifre ficou como se nunca tivesse desistido, vamos tentar passar pra lá agora, certo, sempre tapando as suas pensamentos, galera, porque isso é um tutorial, então essa parte aqui é muito simples, né, bom, ele precisa de um chifre, parece, né, a pergunta aqui é tipo um Bob's, ele teve uma ideia, ó, vamos ver qual é a ideia, aqui posso furar com o chifre e o Bob's, pode enrolar cabelos, né, no caso a gente vai fazer aquele chifre novamente, porque a gente vai enrolar pra passar despercebido por essa mão que puxa a gente, vamos lá mais uma vez comer, fez o chifre e agora podemos passar porque a gente tem aquele Bob's pra enrolar no cabelinho, né, essa alma, esse bicho que a gente comeu, galera, vai servir pra alguma coisa lá na frente, eu não sei pra que é ainda, podemos enrolar pra desdobar, ó, e aí a mãozinha vai pegar a gente sem problema, bora usar o chifre agora pra furar isso aqui, parece uma bunda de um animal, ó, uma bunda de um animal, velho, caiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, bichos diferentes formando um símbolo lá e o símbolo se desfez, velho, temos que fazer novamente aquele símbolo, né, vamos ver como é então como eu posso fazer aqui, primeiro é bom deixar tudo num formato pronto, fizemos o símbolo novamente e eles vão meio que invocar esse espírito aí, né, das raízes eu não sei o que é isso, velho, vamos morder isso aqui então ele tá preu lá, olha quanto bicho, velho, nessa parede, era só feito de bichos, velho, nessa parede, mano, vamos mordendo tudo então aqui, né, vamos mordendo de um por um vamos comer esse de repente sair pra alguma coisa, né tudo que a gente come gera alguma coisa no nosso corpo vamos comer outro, ali tem, vai cair tipo uma pedra, velho, uma geleca nele, sei lá, a corda desceu sozinha, vamos puxar isso também e já caiu tá bocanhando, velho, e falta uma cordinha que não desceu por causa de uma planta ali, ó vamos ver o que é isso aqui, aí ele cuspiu um dos bichos que a gente mordeu e esses bichos estão se transformando em óleos, parece, ele vai subir aí o bicho tá voando, a gente poderia derrubar a cordinha que tá lá na raiz agora no início tudo vai se encaixando, né, galera, facilmente, né eu já trouxe tantos jogos aqui de point and click caramba, saiu, ó na hora que eu fui comer o mosquito voou, mano não sei de comer agora, cuspiu e ele entrou na terra caramba, virou uma raiz, um cogumelo gigante, velho com diamante, com meu diamante, esse bicho comi tudo também, né o que será que vai fazer agora esse diamante na barriga dele que loucura, mano cogumelo colorido, né eita, viagem, galera, tá na viagem, velho tá no cogumelo, velho olha só o que ele tá vendo, velho, quando ele anda quando ele anda, ele vê tipo escrituras de que não estão ali, velho que não são reais vou tentar subir aqui agora e tudo que não sabe, galera, que a gente não sabe como é que faz tem uma explicação, aparece um balão de pensamento pra explicar o que tem que fazer, velho ok, ó liguei a forma lombrada ó, não tem vamos ver a explicação da mulher ela explicou que esse bicho comeu os trechos tipo de alguma coisa e aí ele entrou em alguma dessas formas aí mano, muito louco o jogo, velho lombra total o jogo ah, se eu lamber aquele negócio cogumelo, alguma parte de cogumelo eu posso ficar com o olho verde e abrir, ver os portais, né aí ele pinga ele pinga no olho e fica lombra total agora, mano subindo um bichinho desse, galera, então e aí agora a gente vai ligar o portal porque agora ele já tem a visão a gente já pode viajar pra outro local, ó que viagem ok, chegamos em um local mais louco ainda agora ah, tá era porque tava com aquela visão lombrada, né tem uma forma de pensamento aqui o que será vamos ver agora vento pra caramba caramba, acertou bem o olho ali o que? uma manivela um poste ele pega aqui tudo desenhando na mão, galera o jogo é feito por frames e desenho, velho pensa num trabalho pra fazer isso aqui ah, girou uma manivela na caixinha ali de desenho saiu um desenho muito louco de dentro, velho e agora? abrir meio que o portal lá dentro com outro olhinho a gente pode conversar com ele pensa que a gente pode girar direita pra direita, pra esquerda completamos agora aperta o botão caramba, deu um choque nele só acho que não era esse, galera tem que completar mais outro não tá tão fácil não, hein olha, essa aqui vai gerar outra coisa já uma corrente de diamante pra que ele vai querer isso? não sei, flores bem, pegamos uma corrente aqui, né só que não é isso ainda que tem que fazer agora esse aqui do peixe vamos lá, do peixe de energia é outra coisa nossa, caiu água nele será que vai morrer? vai morrer afogado, velho vai morrer afogado, velho vazio tudo que animação massa, velho podem comer agora esses peixes, né? ok, comemos mais um peixe será que vai gerar o que? mais um olho? falta só uma visão aqui agora, galera completamos, será que o que será que vai ser? essa é a última não tem como ser outra coisa, né? é a certa nossa, virou uma máquina foi um robô beleza, veio meio que um um bicho cego só pra retação isso aqui, galera e essa espécie de máquina tá viajando pelo planeta, né, velho é uma viagem total o jogo, velho é um elevador, no caso ok, chegamos em outro mundo aqui cheio de olhos o elevador meio que foi expulgado por uma terra do céu mano, jogo totalmente louco desenho, o cara tava loucão, mano que desenho é isso aqui cara, o cara domou o outro mesmo, velho tipo um cavalo, velho pegamos, entramos em outro portal o elevador já vai pra outra dimensão tá rolando uma boate aqui, velho nessa dimensão já os caras batendo um bango ali, ó tem meio que uma praia um mar um bar um DJ, ó MC a galera dançando uma nave ali é ninja, né, velho e aí chegamos nesse elevador vixe, essa parte vai ser massa, hein acho que já podemos sair fora eles são de quatro, o que? olhos, né quatro lâmpadas pra poder funcionar então a gente precisa encontrar essas quatro lâmpadas de volta pra poder funcionar ali, né e ali são os objetivos que a gente tem que atingir, galera vamos lá, então deixa eu ver um dinheiro pra entrar ah, galera pra poder continuar jogando, velho tem que comprar o jogo as outras fazem tem que comprar o jogo esse jogo aqui era uma trilogia esse é o primeiro que é a ressurreição, né a encarnação na verdade e aí vai ter mais dois e três pra poder continuar o jogo eles vão fazer ainda o jogo não sei se tem pra pc pra android não tem só tem esse esse é o primeiro não tem muito tempo lançado esse jogo foi lançado o que? no início de julho entre agosto e julho certo? vou parar o vídeo por aqui pra vocês gostarem se você gostou deixa o link aqui embaixo compartilha esse vídeo nas redes sociais mostre pra seus amigos que eu gostaria bastante que vai crescer se você quer baixar o jogo galera, fica à vontade na playstore lá está gratuitamente eu vou deixar o download aqui na descrição pra vocês, beleza? é isso um beijo, um queijo fiquem com Deus e falou! tchau tchau!